E sal, sal, rapaziada, vintezinho na área, trazendo aí pra vocês o último sneak peek da próxima atualização do Brawl Stars. Acredito que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a atualização vai ter saído. Bora lá pro game que hoje é dia da gente estar conhecendo a nova Brawler Melody. Vamos lá, família, já estou aqui no game e, mano, essa nova Brawler Melody está muito linda. Olha o design dela, tem aí um laço gigante e com essa nova mecânica aqui do Brawl, mano, de movimentos, olha que da hora esse laço dela aqui quando a gente gira de um lado pro outro. Ela é bem rosa aí, cabelo rosa e tem essas notas musicais aí, monstrinhas, girando sobre ela. Vamos estar clicando aqui agora nela, esse aqui é o seu ícone na escolha de Brawlers, bem da hora aqui também. E agora vamos conhecer um pouco sobre ela. Melody é um Brawler mítico e na sua descrição diz o seguinte. Melody é o terror do karaokê, com seu visual fofo e timbre macabro. Ninguém pisca quando ela sobe no palco, ou seja, ela não é muito boa cantando, rapaziada. Agora bora conhecer aqui um pouco do seu super e ataque básico. Primeiramente, ela tem 8200 pontos de saúde e a sua velocidade de movimento é normal. Mas calma que com alguns atributos não é tão normal assim. O seu ataque principal é o grito monstro. Melody dispara pequenas notas musicais do seu microfone. Que causam dano aos inimigos e criam notas ao redor dela ao atingir o alvo. Ela dá 920 de dano, bem pouco aí. O seu alcance é longo, velocidade de recarga normal e notas monstruosas 3. Que cada uma delas dá 1840 de dano. Ou seja, isso sim será o forte dela. Não o dano padrão e sim o dano das notas monstruosas. E o seu super, Melody corre para frente várias vezes para pegar os inimigos. E a cada super que você carregar, ela terá 3 dashes. E o alcance dos dashes são normal. Beleza, assim como na sua descrição, vamos testar aqui o seu ataque básico. Que provavelmente dá 920 de dano. E já criou uma nota musical aqui que dá quanto de dano? 1840, então você tendo aí 3 notas musicais irá dar muito mais dano, rapaziada. Se liga, só você ficar um pouquinho aqui. Eu quase já matei aqui esses bots. E mano, ela é muito interessante por conta da sua super. Vamos supor que você está recuado aí. Está com suas notas musicais e está a fim de finalizar alguém que está atrás da parede. Você se aproxima, dá outro dash aqui para o lado, dá um dash para voltar. E mano, sensacional essa Brawler, rapaziada. Vai ser muito forte aí no lançamento. Garanto que vai ser uma Brawler que vai chatear muito aí. Porque todo Brawler que lança, você demora um pouco para se acostumar. E essa é uma das que vai ser muito chata aí. E agora vamos conhecer um pouco dos seus acessórios e Star Powers. Beleza, vindo aqui para os acessórios, o seu primeiro acessório é o Crescendo. A velocidade de movimento das notas de Melody aumenta 25%. E a órbita das suas notas fica 60% maior durante 5 segundos. Beleza, rapaziada. Ou seja, as notas vão girar mais rápido e também irá aumentar aí o alcance do giro delas. Bora estar testando agora. Pronto, vamos estar pegando aqui as notas musicais. Vamos pegar 3 e utilizar o acessório agora. Isso mesmo, as notas ganham mais alcance aí, fazendo com que você finalize os inimigos. Ainda mais fácil os que estão atrás das paredes, família. Que isso, isso aqui está um absurdo, rapaziada. Toma, 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 toma. Olha, só uma notinha. Pega outra, pega outra e GG, mano. Muito forte esse acessório aqui. E vamos conhecer agora o segundo acessório. E o segundo acessório da Melody se chama Gancho. Melody ganha um escudo de 15% para cada nota ao seu redor. Ou seja, caso ela tenha 3, irá estar ganhando aí 45% de escudo, mano. Isso é muita coisa. Bora estar testando aí. Beleza, bora estar testando aí primeiramente com uma nota. Tá lá, utilizei aqui. Deu 1.200, eu acredito. Acabou que foi muito rápido ali e eu nem consegui ver bem, rapaziada. Agora vamos estar utilizando com duas notas. E eu vou tentar focar. 2.400, eu acredito que foi. Ou seja, é 1.200 aí, mais ou menos, a cada nota musical. E agora vamos estar pegando 3 e provavelmente vai ser uns 3.600 pontos de escudo. Isso mesmo, 3.600 pontos de escudo é muita coisa. Você pode estar pegando as três notas aí, utilizando o acessório e ruxando nos inimigos. E depois ainda tá fugindo, família. Que mecânica da hora. A mecânica dessa nova Brawler Melody. Tá lá, dois acessórios mostrando aí pra vocês. E agora vamos conhecer as suas duas Star Powers. Primeiro Star Powers se chama Ritmo Acelerado. A velocidade de movimento de Melody aumenta 8% para cada nota musical ao seu redor. Tá, mano? Isso é muito quebrado. 8, 8, 16 com mais 8. 24% de velocidade aí. Apenas com suas três notas. Bora tá testando isso aqui. Tá, vamos lá. Tá se movimentando aqui de um lado pro outro. Bem tranquilo. E agora a gente vai dar três hits e voltar, rapaziada. Se liga na velocidade agora, mano. Bem diferente aí. Você consegue tá se movimentando bem melhor aí. Com 24% a mais de velocidade, mano. Seria bom se eu conseguisse fazer aqui um teste. Calma aí. Beleza, rapaziada. E pra testar essa Star Powers de velocidade, vou estar utilizando aqui o meu celular pra tá jogando aqui ao mesmo tempo e ver a Melody aí e a diferença de velocidade. Primeiramente, vou tá pegando aqui os três hits e agora vou estar andando aqui com as duas para a direita. E como vocês podem ver, a do meu iPad conseguiu chegar no final bem mais rápido aí e até ultrapassou matando aqui por conta das notas musicais. É, essa Star Powers aqui, vamos estar conhecendo a segunda, porque essa daqui eu já gostei muito e pode ser que seja aí a melhor, na minha opinião. Bora lá ver agora qual que é a segunda Star Powers dela. Beleza, e sua segunda Star Powers se chama Putpourri. Nossa, mano, que nome diferente. As notas da Melody duram 25% mais tempo antes de sumirem. Beleza, 25% mais tempo, mas isso aqui é tipo quase 25% de velocidade. Bora tá testando essa daqui, mas acredito que eu já me apaixonei pela primeira Star Powers aí. Muito mais interessante. Tá, e pra testar a segunda Star Powers, peguei aqui as duas melodies e vou estar utilizando o hit ao mesmo tempo, rapaziada. Bora lá. Tom. Beleza, aqui estão as notas musicais rodando e vamos ver aí a diferença de tempo. A minha irá durar mais e a da direita ali irá sumir antes. Beleza, sumiu aí. A minha ainda deu quase uma volta completa, mas mano, acho que não vale a pena isso aqui, rapaziada. Vamos mais uma vez aqui. Toma, três tiros. Beleza, três tiros aí. Três notas musicais girando aqui pra cada uma. Vamos ver aí o tempo acabando agora. Beleza, sumiu uma, sumiu duas, sumiu três e a minha começou a sumir agora. Mas eu ainda prefiro a velocidade de movimento, porque ela é uma Brawler assassina, mano. Então, eu vou ficar com a primeira Star Powers mesmo, mas essa segunda Star Powers também é uma boa. Beleza, rapaziada. Bora tá testando a Melody agora no novo modo aí. o modo do fuja com os troféus, né? Deixa eu já ir aqui pra cima dessa Lola. Vou tá utilizando o meu acessório pras notas ficarem maiores. E eu tá conseguindo finalizar ela aqui bem tranquilamente, mano. Olha essa Brawler, rapaziada. Não tem como, não tem como. Tá muito quebrada, velho. Tá muito quebrada. Beleza, eu vou pegar aqui essa caixa. E, mano, aparentemente, a Melody cria notas até no robô. Ou seja, eu acredito... Deixa eu ver. Se ela cria nota na caixa, vai ser quebrada, hein? Vai ser muito quebrada se ela criar aí as notas nas caixas. Ih, eu acho que criou, hein, rapaziada. Gerou uma nota musical aí na caixa. Deixa eu matar aqui essa Nita. Beleza, consegui tá finalizando ela. E agora já dá pra me fugir aqui, mas eu não vou tá fugindo, não. Imagina um tanque tentando matar essa Brawler, família. Nossa, nossos tanques vão sofrer demais. Como que vai matar uma Brawler rápida pegando o hit aqui, ó. Utilizando as notas. Se quiser irritar um pouco mais de longe com suas notas, você também pode. E, mano, essa Brawler tá muito quebrada, rapaziada. Sem dúvidas. Ganhei 14 troféus aqui ficando em primeiro e pegando muitos troféus aí. Que isso, 14 troféus em uma partida, mano. Isso é insano. Beleza, família, agora vamos estar testando ela aqui no roubo. Vamos ver se ela pega nota musical no cofre. E sim, funcionam as notas musicais no cofre. Vamos estar pegando 3 aqui e colando no cofre. 1.800 aí a cada nota musical. Acho que já tá valendo, hein, rapaziada. Bastante dano aí. O cofre vai descendo aos poucos. Mas é bastante dano. Porque além de você tá dando dano no cofre aqui, caso tenha algum inimigo próximo, você já vai irritando ele também. E vai girando aí pelo cofre. Dando muito dano. E... Que isso. Olha essa Brawler jogando, véi. Gostei muito da mecânica dessa Brawler. Beleza. Acredito que no roubo vai ser boa também. Eu acho que essa Brawler vai ser boa em qualquer modo. Bora pra outro modo de jogo aí. Beleza, rapaziada. Agora eu estou aqui no Pick Gemma. E vamos ver se essa Brawler é boa pra tá virando o jogo aí. Vou estar utilizando aqui... É... O meu acessório. Beleza. Já consegui estar finalizando aqui. Ele. Vou me movimentar pra cá. Tô dando hit aqui com minhas notas musicais coladas. Já vim pra cá. Estou indo pra lateral. Estou voltando aqui pro mid. Agora estou dando dano atrás das paredes com minhas notas musicais. Mano, olha essa Brawler, rapaziada. Que isso. Vai ser boa em qualquer modo de jogo. Ela vai estar sendo quebradíssima, família. Tá. No Pick Gemma ela é muito boa aí também. Eita, o cara do meu time acabou morrendo aqui com a Gema. Deixa eu pegar aqui de volta. Vou pegar aqui e vou voltar com a Super. Olha isso. Pra fugir, mano. Pra fugir com as gemas. Três dashes. Você está quase do outro lado. Morri. Beleza, família. Vamos ver aqui ela no foot. Vocês sabem que dash no foot é muito bom pra estar fazendo gol. Então bora estar testando ela aqui. Beleza. Vou isolar a bola pra cá. E vou passar pegando a bola aqui na frente já. Finalizar esse Chester. E já tenho outra Super aqui. Beleza. Calma lá, Jackzinha. Beleza. Vou salvar o gol aqui com meu dash. Vou estar passando a bola. Vou estar dando um dash aqui. Mano, meu Deus. Ela é muito boa pra fazer double dash, rapaziada. Você consegue atravessar o mapa com a bola. Beleza. Deixa eu colar aqui nesse Mr. P. Vou estar fazendo gol aqui rapidamente. E vamos testar agora fazer um gol com dashes. Beleza. O meu time fez o prazer aqui de se matarem. E agora vamos estar tentando fazer aí três double dashes, rapaziada. Beleza. 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 Mano, você atravessa o mapa e consegue estar fazendo gol tranquilamente aí com essa brawler. Mais um modo aí que ela é uma nota 5. Muito boa no foot brawl. Beleza, rapaziada. Zona estratégica. Eu não sei o que que tem, rapaziada. Mas sempre os meus bots são piores. Vou utilizar o acessório aqui pra acertar essa neta com mais alcance. Beleza. Agora vou estar dando um dash aqui. E vou pra base do time inimigo. Pronto. Mano, dominado no besouro os brigões com essa brawler. Se liga. Deu um hit aqui na anita. Vou pular na parede. Vou ficar dando dano aqui com as minhas notas musicais. Mais notas musicais. Mais notas musicais. Se pular vai tomar nota musical. Que isso, rapaziada. Não tem como. Essa brawler é surreal. Vamos supor. Quero trocar de lateral. Tô na outra lateral. Preciso ajudar meu amigo embaixo. Desce. Vou fugir. Desço. Que isso. Vai ser muito da hora jogar com essa brawler assim que ficou lançada. Pelo pouco tempo que a gente jogou ali no zona, já deu pra perceber que ela é muito boa naquele modo de jogo também. Porque é um modo de jogo de dominação. Então você só precisa pisar na zona e ficar fugindo aí dos seus adversários. Agora vamos ver no caça estrela. Esse aqui é um dos únicos modos que eu tenho um pouco de dúvida. Já que o tiro dela à distância dá pouco dano. E não vai ser tão fácil de você se aproximar aí dos seus inimigos. Já que é um modo caça estrela. E o objetivo é sobreviver e matar. Então a aproximação dela vai ser um pouco mais complexa. Deixa eu utilizar o acessório aqui. Pular aqui nesse surf. E tentar. Ui. Acabei dando um hit aqui. Mas só acho que o Brock é bot e utiliza o Tofari. Então foi só eu ir reto aí que consegui desviar de todos os seus tiros. Ficar parado aqui. E é isso mesmo, rapaziada. Não é tão fácil estar finalizando o Brawler no caça estrela. Ai, ai, ai. Beleza. Mas, tipo assim, se fosse pra me focar eu ganharia de bots. Mas eu acredito que o único modo que ela não é tão boa vai ser aí o nocaute e o caça estrela. Ou posso estar enganado também. Mas, na minha opinião, ela é melhor nos outros modos. Beleza? Família, voltei aqui pro lobby e parei pra analisar. Será que está faltando alguma coisa pra eu mostrar pra vocês? E, mano... Eu esqueci de mostrar a skin dela, véi. A Melody Tranças de Sif. Mano, muito bonita aqui essa skin. E custa apenas 29 gemas. Eu irei estar adquirindo ela, mano. Provavelmente ela não tem nenhum efeito personalizado. Até porque é uma skin de 29 gemas. Mas o seu design aqui também tá muito bonito. Mas eu nem sei, véi. Essa rosinha aqui também tá muito linda. Acredito que as duas aí estão muito boas. E qualquer uma que você utilizar vai mandar muito. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí jogando com a Melody. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Nos vemos no próximo e... Falou!